E aí 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 Ave Maria três escudinho no grupo E aí Eu vou mudar aqui Tá volto E aí 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 Não é começa com W E aí Esse W É porque tem dois lá em cima É os dois É o Osh não Osh ou o Spark Esse maluque é muito chitado É muito estranho hein Então O snapper dele Build D3 quase caiu O snapper dele Não mas aí foi na hora que eu fui correr pra te levantar Ele acertou de lado Agora foi um ki pro solo Quase cai Engraçado que o Rick Valasco não tá abrindo né Achei Vai morrer Zé? E aí tá usei o crescimento Saindo da área Os caras desistiram de abrir E aí E aí E aí E aí E aí Atenção Saindo da sua Abre Abriram Abriram aí Vai vir mais Quando vem assim fica vendo Essa é a parada que você precisa E aí O sapo Os caras gostam de atirar em mim Não sei se Os caras gostam de atirar em mim Não sei se eu sou Eu sou muito grande no mapa E aí Saiam as atualizações Umas Umas observações De atualização Do 2 Não sei se vocês já viram Da No No Youtube É Algumas coisas do mulher Da Sobre As opções de jogo né Que tem pra comprar Tem o standard Ah Mas já comprei Eu comprei até uns 50 dias Eu comprei a ultimate Também Não Mas assim Mas assim É Porque agora tem uns Negócios adicionais né Que é o que se vem Tem com O personagem Poxa 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 Mas que diga assim Poxa O que vem Nessa ultimate No caso Parece que vem espaço adicional No baú Umas 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 Uma Tem alguma extração no... Não é não. Esse Rick Valossi é... Não sei, eu escutei a voz dele, eu sei que ele é chutar, tem, qual dele, qual dele, o Rick Vlaski Eu vi ele jogando com o Lilili, sabe, os Lilili BR Tem que sair fora, tem que mudar Olha ali, tem ali um nocu Olha ali, olha Abriu, viu Abenção, um agente da sua área virou traidor Bate aqui, tipo, não Esse aqui Ele já caiu Estourou, não Esse mal, o torre tá pegando ali Um subiu, um subiu, pegue se você subiu, pegue se você subiu Ele está pegando ali Tá pegando ali, ele está pegando ali Ele está pegando ali, ele está pegando ali Vai Ok Opa 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 Estou correndo Estou aqui dentro O cara estava na minha frente Quando eu me virei já não estou mais ação Estou correndo Ele se está rodeando o cara Doente para... O cara está aqui Vai ser para um segundo Vou atirar nele Vamos F*** F*** Estão gravando Sangra F*** Agora está aqui Sangra Caiu, Caiu, Derruba Aiiâu F*** 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 o cara semana pedindo para o cara mostrar a build do d3 que não quebra o escudo de quebra e se não tiver um recuperador no grupo e tiver de agressor não descarrega uma de house não e o pcs que o meu oi 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 está levando que lado mas não cresci aqui Vamos lá! Vamos lá! Vamos dar uma olhada! Vamos! Abanço! Me trouxe aí! Não! Não tem que fugir! Temos um monstro! Ah, merda! Puxa uma destinação aí, onde é que tem um? Rapaz, lembro, não vi mais nada aqui. Eu sei, mas tem que pegar um item. Vamos pegar um item. Aqui eu já chamo já. Aqui tem, aqui tem. Aqui tem, aqui tem que pegar um item. Aí, mais tração. Aqui tem, aqui tem que pegar um item. Aqui tem que pegar um item. Aqui tem que pegar um item. E eu vou dar um final Eu só lamento por você Pensei que tá flutando eu Quero roubar meu Quero roubar meu Quero roubar meu Quero roubar meu Longe 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 O NPC só foca em mim Tentando de play aí E catilando Isso mesmo Com os olhos desse NPC Que louco O NPC parece que é ceg É, eles não tiram o foco Eles focam não Já é Se não matar eles Bora meu Matar todo Pode dar só mais um rest Sim Sim Vim Segundo Sim 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 Aqui Sim Sim Sele Irregar Enric Sim Sim É Não A metralha A metralha Abriu A metralha A metralha A metralha A metralha Poxa Aaaaaa Você está saindo da área segura Atirou em mim É o TF Jesus mal Segura Acho que é multigrupo Opa Vai cair É multigrupo? Fim de roubo esses caras aí Tem um filho de rapariga na porta do carro Droga Agora vem tudo em cima de mim Aguentei um pouquinho aí Toma aí Nuno Vai só dar Nuno Os caras tiveram pra cair duas vezes Os caras estão tudo de nome, você viu? Um, dois, três, quatro Mudou esses mistérios Nossa O maluco que se nita aqui, ó Ah, tá cheatado esse nita É, pô, não tem mais Ele não recebe dano Não dá bandeira por aí Tem que ter uma caçada na sua região Você é, Mizel? Caiu, eu acho Eu acho que ele caiu Ah, então é eu Então Eu saí Eu vou 10 lan O 10 lan é fraco Mais fraco do grupo Ah, não faz cerimônia, pode chegar Entrando em uma área segura Ai, errei, caramba, errei a porra do salto. Eu até vi um, eu até vi um. Ai, não tem não, velho. Se você mexer um pouquinho, der duas cambalhotas pra um lado e tal, ele... O metralho, eu conheço o metralho, ele não é fácil não. Mas assim, o grupo não tá sincronizado não. Tá não, tá não. Não, eles tão vão atirando pra quem aponta na frente. Se você der duas cambalhotas, ele já mira em outro. Tá lascado, eu vou dizer o capitão, o capitão bota ele pra sair do grupo. Ai, caramba. Três atirando, quatro atirando. Foquinha, foquinha, foquinha. Sem ult, sem ult é pra lascar. Acaba só ver o escudo descendo. Olha, tem um atrás do cara atirando, atrás. Eles acham pouco ainda o tanto de gente que tem. Já na foto. Aviso, saindo da área segura. Deixa a granadinha e pula fora. E o banco é dois assim já. E o banco é dois assim já. Estão indo pra extração estranho. Você é parado ou não? Eu te descer. Bora. Eu tá seco. Vamos. Aviso, você está saindo da área segura. Ai, pessoal do inferno. Ai, pessoal do inferno. Não, ai. Não, não, não. Não, não, não. A granada é de uma coisa. E aí Atirei Deu tempo Consegui impedir Vai vai outro vai outro Fiz minha p... Metralha 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 Vai 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 Não deixei a metralha salvar A metralha ta de nômade Granada granada Estou no nômade dele Já correu Estraguei Que lindo Tamo chegando tamo chegando Bati kit pro Bill aí E Deixa salvar Deixa salvar Deixa salvar Derrubei 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 Eu vou cair mais leve Os malucos só ficam olhando Aqui Deixa subir aqui não Ó Tá aqui tá Derruba derruba deixa subir Deixa Metralha metralha Salva não Salva não E os produtos vão salvar sua vida Caiu 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 Só protegei Deixa Averso Os sinais indicam que esta área está contaminada Subiu ta Subi na escada ó Derruba derruba o safado derruba o safado Para no cão que infeliz Vai caiu derrubei derruba Vai mata 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 Aí eu vou carregar agora é hora de carregar Pega Volta na escada O Elite Johnny chegou aqui já ó Pera Derruba derruba Eu vou eliminar Tá bom? É É Estragamos a brincadeira deles O Johnny ta com esses videos ai É fácil assim é É Acho que eu não desaprendi não Tá bom Quando os caras não são chitados não dá para jogar É O que ainda deu Meu instinto que saiu mais Os caras estavam certos que eu atirassem Caras Tô 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 atirando todo o andando e nada Não A metralha BR né Capaz Tô 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 Atenção, um agente nesta área foi indicado para entrar em ruas. Atenção, um agente nesta área foi indicado para entrar em ruas. Atenção, um agente nesta área foi indicado para entrar em ruas. Maravilhoso, você está saindo da área segundo. É o metralha, ele de frente com o metrame... Ele está de nome, ele é o Predador. MaltidUum estouro... Ele vai jogar... Ele vai jogar na frente. Deixa aí, deixa lá. Peguei e joguei o escudo fora, feito um... Olha o dia, daddy. Ai, olha que eu fui spin... Foi! Eu ia derrubar, eu ia derrubar. Eu tô sem escudo, eu tô sem escudo. É perdido. Eu joguei a porra do escudo. Ai! Muita gente atirando em mim. Tá louco, eu não tô dando dano nesse cara. Você está entrando em uma área segura. Aviso, você está saindo da área segura. Olha! Rapaz! Lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ficou com fuga na curva do... Ah, aperta lá no metralho, metralha! Metralha vai cair, vai cair. Metralha vai cair, vai cair. Metralha vai cair, não é cair. Metralha vai cair, não é cair. O nitro, o nitro. Olha um choppzinho aí pra ele aí. Porra, botou a maleta. Vou tomar. Caiu, dá um beijo. Finalizei, voa voa. Deixa o outro fugir. Ai que carregado, agora de carregar. Olha o metade. Tirei metade da vida dele. As costas, as costas, as costas. Porra, tá atirando em mim na porta. A porra, duzentos. A mais de sua tira. Mais do que eu. Olha velho, eles atiram. Acerta no cara a mim. Nossa, quase que derrubou ele. Tá voltando o outro aí. Ainda disso. Ele não para não de... De atirar no cara. De atirar no cara. O erro desse jogo é o cara não poder atirar correndo. As costas, as costas. Mas o... O cara já voltou, já. Corre. Ah, voltaram. Eu não vou... Vai no metro. Tadinho. Eu tô aqui, atadinho. Eu preciso... Não, mas a gente abriu. Galera. Aqui. Eles vão... Já roubei dentro, já roubei dentro. Vocês... Vocês precisam vir pra cá. Tô indo agora. E aí. Esse não está. Saindo... E aí. 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 o que é chegando chegando chega a dar conta aí nas costas aí vai Abaixo! Abaixo! O escudo não vale a pena. Por isso que ele não vira. O que é do nome? Não vi não, mas ele não tem dano. Vi... viu? O que que estão fazendo? Pega, 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 pega! É o que eu der para estar nas costas. Atira nele mesmo. Atira nele, NPC. Atira nele, NPC. Eles entraram na tração. Olha. Deixa ele filmar bem, muito sangue. Vai ficar sem sangue, vai. Aviso, entrando em uma área contaminada. Atira nele, NPC. Atira nele, NPC. Atira nele, NPC. Atira nele, NPC. Porra, fã. Já ta acabando no sangue dele, que eles já estão botando maleta. Não tem um aqui. Tô falando, cara. Vocês estão saindo da área contaminada. Minha dinha fica botar maleta de subir, que não dá mais. Não tem mais. É isso. Tem que dar uma ajuda só. É. Eles estão fazendo um atibito. Rodando, rodando. Isso aí. Olha. Os outros dois estão aqui na nossa costa. Tem que finalizar o da caçada aí. O Bill. Foca só em Johnny. Esquece a metralha. Bora botar Johnny. É o que dá pra derrubar mais rápido. Chegando dois aí. O metralha que tá parando pra atirar no cara. Tem dois chegando aí. O Johnny. O Johnny quase no chão. Quase no chão. Quase no chão. Mira nele. Mira nele. Eita, agora tá só na merda. Tá chegando dois aí. Tá chegando dois aí. É um feio e ele cai. Não. Recuperou, recuperou. Ó a metralha. Ó a metralha. Eita, o Philip. Vai, vai. Dois chegando no beco aí. Os caras estão fazendo a furada aqui agora. Dois nas costas. Dois nas costas. Dois nas costas. Mas ainda vai derrubar dois agora? Levar a rodinha. Ah. Parece que eu estou escorrendo. Dois nas suas costas aí, galera. Tá, minha torretinha já pegou eles. Ah, não tem medo de fogo não. Caramba. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Deve estar sem kit. Sem kit. Sem não. Não, não tem medo não. Estão querendo desativar. Por bem, não tem medo de granada. Está sem disputar um top. Não consegue não. Não, é bom. Não, ela vai entrar. Vai, vai, vai. Aqui, não. Aqui, não. Tô ligando as costas. Tô esperando os caras. Mas vou tentar regrupar. É. É. Deus, calma. Tô nisso. NIT! Aqui, esse cara também. Ó aqui, ó. O nitra aqui, o rão. Agora lascou, agora. Agora lascou. Agora lascou. Ah, desceu aí. Cai. Não desceu. Desceu. Não desceu. Eu caí. Um. Pra não... Pra eles não tirarem. Essa é a parada que você precisa. Tiraram? Poxa, velho. Vamo ver. Vácilo, bicho. É o que desceu... O que é o metralho? Não, mas tava em cima. Foi o fraco, pô. O der, mande. Presta atenção. Ah, tá tudo de novo. Então é... Extração aqui, do lado. Hahaha. Tenta Troca aí. Tenta, toucha. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?